Deus seja sempre louvado. Amém. Elevo meus olhos para os montes, e onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, porque aquele que te guarda não tosquenizará. Eis que não tosquenizará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Meu irmão, minha irmã, foi o Senhor quem te chamou nesta graça maravilhosa e escreveu o teu nome no livro da vida no céu. E tudo aquilo que Deus falou contigo, Ele cumprirá na sua vida. Quantas vezes Deus fez promessa maravilhosa na sua vida. Você está confiado e esperando na misericórdia de Deus. Pode ter a certeza de que Deus não vai deixar você confundido e nem envergonhado. Porque Ele ama a tua alma. Ele quer ver a tua felicidade. E vai cumprir tudo aquilo que falou na sua vida. Para você saber que Ele é Deus. Que nunca vai te deixar sozinho. Quantas vezes, em momentos de aflições e dificuldades, você foi congregar, buscar a palavra e o Senhor falou contigo. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. Não é as provas, não é as lutas, não é as barreiras e as dificuldades dessa vida que vai distanciar você da presença desse Deus maravilhoso. Porque a tua vitória é certa. Tudo que é maravilhoso, que vai acontecer na sua vida, já foi escrito no livro, na história do justo. Deus, por Jesus Cristo, seja sempre louvado. Amém. Não é as ruas, não é as ruas que desentendem, não é as ruas que desentendem, não é as ruas que desentendem. Amém.